A Luz Oprece Sr. Rogério Vieira, estamos em Xixar, na sua terra, onde está a Quinta Valgodinho, onde são produzidos os vinhos, os azeites e que mais produtos é que tem a sua quinta? Essencialmente é azeite e sobretudo o vinho, mas o azeite é um complemento, vamos dizer, tudo com cultura biológica. Temos vinhos de várias marcas, agora conseguimos uma nova marca que é a encosta de Valgodinho colheita selecionada, que é o resultado de um lote das nossas castas, que deu uma excelência a este vinho. Portanto, nem sequer a entrada de gama, nem o topo de gama, a média gama, mas com uma alta qualidade e estagiou 19 meses em garrafa e permitiu ter este néctar excepcional. Fala-me também dos prémios que têm tido as várias colheitas. Prémios que temos tido alguns. O último em data foi o melhor vinho do Sul, portanto houve um concurso internacional com 17 membros do júri, cujo a quantidade de júri eram 12 estrangeiros e 5 portugueses. Tivemos a sorte de ter ganho o primeiro prémio. Tivemos também na Decanter, na China, uma medalha com o vinho branco de 2011 e tivemos em Bruxelas uma medalha de prata com o vinho nosso máximo de 2008. São para consumo nacional e estrangeiro, evidentemente estamos no estrangeiro. Simplesmente nós dirigimos mais para uma nicha de apreciadores, dada nós só temos 23 hectares em produção, portanto temos a qualidade que temos aqui nesta região norte do Rio-Batejo, que é uma região pobre, cujo terreno é muito calcário, que lhe dá uma característica própria, produz pouco, mas produz bom e nós já sabíamos porque nos anos passados já produzíamos grandes vinhos e o vinho até inclusive para os padres, para as missas aqui de Arredondezas era daqui que saía. Graças a um bocado ao solo, o solo é eminentemente com predominância calcária, que dá uma especificidade. A produção anda mais ou menos à volta de 80 mil garrafas por ano, mais ou menos 80 e tal, no 70, à volta de uma meia de 80 mil garrafas por ano. O que é que produz mais vinho tinto ou branco? Produzimos mais vinho tinto, mais vinho tinto, digamos um terço de branco e dois terços de vinho tinto. Qual deles é que tem tido mais prémios? Curiosamente tem sido sempre o vinho tinto, embora toda a gente diga que o vinho branco é que é bom e o outro é muito melhor, não sei o quê, mas do branco só conseguimos de facto esta medalha, como referi há bocado, mas é os tintos que têm tido mais prémios. Inclusive este último prémio, primeiro prémio do sul do Tejo, foi de facto um tinto. Este vinho ainda não ganhou prémios, este vinho nem sequer ainda está distribuído, mas já está preparado para começar a ser distribuído tanto nos gourmets e apreciadores. Acontece que este vinho, colheita selecionada, conseguimos este lote de colheita selecionada graças aos nossos enólogos também, fizeram aqui um lote com três castas, areonês, trincadeira e piriquita. Tenho a particularidade de ter estagiado em 19 meses. Portanto, aqui temos uma pequena gama dos vinhos produzidos por nós e o mesmo vinho vendido sob outras marcas. Portanto, temos aqui o vinho, este é o vinho de 2012, que é o último, o premiado foi 2011, mas aí digamos parecido, aqui está o 2011. Temos encostas de Valgodinho com a entrada de gama, pronto, que satisfaz perfeitamente e eu penso que uma boa relação com qualidade e preço. Agora temos o nosso vinho que é o mesmo, encostas de Valgodinho, vendido, portanto, a uma cadeia alemã muito importante, distribuição de biológicos, com a marca deles, vieram aqui comprar o vinho e engarrafaram e vendem com a marca deles. Temos também aqui um vinho que é o Giro Pais, que é também da nossa adega, o mesmo vinho que o Máximos, só que vendido com a marca Giro Pais. Temos aqui uma pequena... O resto são as nossas marcas, portanto, Máximos, branco e tinto, e tinto, encostas de Valgodinho de entrada de gama e, como referi há bocadinho, vem o coleta selecionado, que neste momento está a ser preparado para ser distribuído e, segundo os entendidos, é onde é que está formidável. Depois da apanha das uvas e do esmacamento, quanto tempo é que leva até poder ser comercializado? Os brancos, de um ano, um ano e meio, dois anos, começam a ser comercializados. Os tintos, portanto, têm que estagiar, mas isso varia um bocado, pode ir cinco, seis, oito anos, quatro anos, varia um bocado em função do ano, do estado da uva, portanto, varia sempre. Nós não queremos nem fazermos vinhos sempre idênticos, é o que o ano dá, vamos trabalhar os conteúdos naturais, portanto, não há assim uma regra absoluta, mas, no mínimo, os vinhos tintos nunca são vendidos antes de cinco, seis anos. Legenda Adriana Zanotto